Abertura Vou agora a passar a emissão à nossa colega que se encontra no local Bom dia! Estamos aqui em direto no Instituto e Pega de Pessoelas para o Equacional Vamos agora assistir ao flashmob da equipa, o Tiga Energética A lata já foi colocada no chão e vamos agora esperar-vos por viações Abertura 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 E ficamos por aqui. Não perca amanhã a emissão à mesma hora em que vamos entrevistar o rapaz com o gelado em um lixo. Bem-vindos ao Acosto, não? Estamos aqui para continuar a emissão de ontem. Vamos hoje entrevistar o rapaz com o gelado em um lixo. Não saia daí, vamos para um curto intervalo. Gosta pinguins? Claro que gosta. Então se gosta, não pula, proteja o que é nosso. Diga não ao aquecimento global. Bem-vindos de volta. Estamos aqui na presença do nosso herói. Então diz-vos lá como é que tu jogas. Não sabe. O que é que fizeste ao lado de um lixo? Era para não comer o arco em ti e esconde. E o que é que achas que devo fazer para melhorar o mundo? Limpar os mares, os rios, limpar as matas, as florestas, o morno e isto nos chama. Muito bem. Então, se todos nós fizermos essas pequenas coisas, muito melhor. Agora vou dizer uma coisa, vou sentir, vou ser espeta. Pode ser? Com o twist, a nossa energia faz a diferença. A nossa energia faz a diferença. Com o twist, a nossa energia faz a diferença. Isto é, com os meus planos setem. E ficamos por aqui. Continua a acompanhar as nossas emissões. Estamos no futuro do bom ambiente. A nossa energia faz a diferença. O que é que é a corredora de sempre? O que é que é que é a corredora? Não sei. 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 O que é isso? Vai vir, tipo? Vai vir, tipo?